Quando me perdi na escuridão, você me iluminou, salvou meu coração, ouviu a minha voz Finalmente aconteceu esse encontro épico e emocionante entre Lena, Shin e o esquadrão Sparehead Meu Deus do céu, foi lindo demais, estou aqui suando pelos olhos só de lembrar da cena E é claro, eu já peço pra você que deixe aquele like pra homenagear essa cena, pô Foi tão lindo que você tem que deixar o seu like aqui, porque a gente vai discutir tudo sobre o que rolou nesse episódio Detalhes, enfim, tem muita coisa interessante pra gente falar Então vamos direto ao ponto aqui pra falar desse grande momento de 86 E cara, pra começar a gente tem que falar sobre toda a simbologia que a gente já tem no início desse episódio Qual que é essa simbologia, Iago? A volta pra casa No episódio anterior a gente tem toda aquela emoção, aquela adrenalina no encontro entre Lena e Shin no campo de batalha E sempre aquela coisa de, você tem um lugar pra voltar? Você tem pessoas ao seu redor? Você está sozinho? Essas perguntas que sempre o Shin ficava se questionando, o Shin sempre colocava na cabeça que ele estava sozinho E ao final do episódio 22 de 86 ele percebe que ele não está sozinho Que ele tem pessoas que ele ama muito em volta dele e ele tem sim um lugar pra retornar Então quando a gente vê no início desse episódio o Ennest falando bem-vindo de volta pra todos E ele é o último a passar e fala estou de volta É uma referência, é uma simbologia a essa volta pra casa É pra mostrar que sim, o Shin achou um lugar pra voltar Ele ainda está encontrando o seu caminho, ele está sim encontrando como ser humano E claro que ele está buscando ainda encontrar esse caminho no qual ele quer mostrar pra Lena Que é um caminho sem batalhas, que é um caminho sem guerras E essa volta pra casa também representa oportunidades Porque a gente vê todo mundo ali fazendo coisas no seu cotidiano Como por exemplo a Angel fazendo ali culinária O Shin estudando também livros ali de culinária, fazendo comida e tudo mais O Raiden trabalhando ali A Coreira voltando naquela loja que ela foi lá no comecinho da segunda parte No qual ela fica ali olhando aquele vestido Mas ela acaba não indo atrás E dessa vez não, ela quer explorar o mundo Ela quer conhecer as coisas que esse mundo tem a oferecer E não só focar no campo de batalha Os 86 agora estão começando a entender o que é viver de fato Além dos campos de batalha Já em San Magnolia, destruição total Pessoas perdendo suas famílias, perdendo suas casas Tá tudo destruído e a federação tá ali ajudando Dando comida, né Fazendo o que pode pelas essas pessoas Mas a gente vê ainda o preconceito Não foi completamente destruído, né Muitas pessoas ali que eram radicais Os caras tão ali dando comida Ficaram, tô aqui primeiro, não sei o que Você que não é um cara branco devia ter mais consideração, não sei o que E aí o cara pensa e vê a besteira que ele tá falando ali Então existe ainda muito preconceito Mas existem muitas pessoas ali na república Que cara, não tão mais nem aí pra isso Não tão mais nem aí pra esse negócio de preconceito Descobriram, né Tudo que o governo tava fazendo Porque eles foram doutrinados A mídia falava, o governo falava Então eles simplesmente iam na ideia Mesmo que lá no fundo eles soubessem que tava errado Acreditavam naquilo Porque era mais fácil acreditar Depois que a realidade bateu na porta As pessoas começam a mudar Então as pessoas começam ali A desenhar todos aqueles xingamentos, né Todo aquele preconceito que era estampado por toda a cidade Ali do distrito de 86 Eles começam a pintar Colocar coisas bonitas E tentar botar uma imagem diferente na república Que as pessoas tem que ser iguais independente de qualquer coisa Inclusive os 86 ajudaram a salvar essas pessoas A gente vê que os 86 foram considerados heróis A gente tem ali todo um cemitério, né Com as armas que os 86 carregaram Assim como os caras da própria república Que lutaram ali ao lado da Lena Sem qualquer tipo de preconceito Então as coisas estão mudando A gente começa a ver mudanças, né Depois desse desastre total E aí a gente vê a Lena falando ali com a Neta Sobre voltar à federação Que ela vai fazer uma missão em conjunto ali com a federação E a Neta fala que também se voluntariou Assim como muitos da república Querem ajudar de alguma maneira, né Pra compensar toda a dor que eles causaram ali Ao longo dos anos E é claro, pra ajudar também a mudar o mundo, né Afinal todos estão enfrentando o mesmo inimigo Então a gente tem ali a Neta explicando Sobre o Parahide ali da federação Que é a mesma coisa da república E que não tinha como eles criarem aquilo Sem ter um 86 E aí passa um flashzinho E a Lena acaba tentando ligar os pontos E fala, peraí, o que que tá acontecendo? Ela começa a se ligar que o Shin pode estar vivo Outro detalhe, né Como aquele comandante da república é um canalha Porque ele continuou vivo Ele conseguiu ainda sobreviver a essa batalha Só que a gente vê ali agora Ele puxando o saco da Lena, né Tem dois oficiais ali da federação só de olho E a gente vê fotinhas Fotinhas na mesa dele Ele abraçando o 86 Ele abraçando pessoas de outras etnias ali Com cabelos diferentes e tudo mais E a gente vê aí o quão canalha esse cara é E aí a gente tem o Shin visitando o Eugênio A gente vê ali ele indo até o cemitério Visitar o seu antigo amigo E é uma cena muito bonita porque o Marcel aparece O Marcel, aquele cara que humilhou o Shin Que xingou, que culpou o Shin Que jogou toda a responsabilidade em cima do Shin Ele percebe toda a besteira que ele fez Inclusive ele pegou ali uma criança E ficou instigando a criança a mandar uma carta pro Shin Culpando ele pela morte do Eugênio Então naquele momento o Marcel percebe a besteira que ele fez E acaba pedindo desculpas E o mais lindo dessa cena é o Shin se abaixando ali Olhando pro Marcel e pedindo desculpas Porque ele talvez foi insensível Porque ele não conseguiu salvar o seu amigo Então é uma cena muito bonita porque mostra a mudança no coração do Shin Inclusive ele fala que vai voltar mais vezes ali no cemitério Pra visitar ali o Eugênio e contar várias histórias Que ele acabou vivendo aí em suas jornadas E aí a gente tem a irmãzinha ali do Eugênio Pegando a cartinha que o Shin deixou Que na verdade era uma foto do Eugênio sorrindo E aquilo realmente foi muito lindo Porque ela agora pode ver o seu irmão sorrir Dentro de todas as dores que ela acabou sofrendo Ao lado do Shin Então ela agradece ali o Shin E o Shin vai embora Mostrando uma mudança no personagem Aquele cara que agora consegue ficar mais leve Aquele cara que não carrega tanta dor e sofrimento Que agora pode ao menos sorrir E acreditar num futuro Essa simbologia maravilhosa é linda Porque mostra o Shin seguindo em frente Então a gente vê toda essa simbologia do Shin Caminhando pra frente O Shin evoluindo O Shin percebendo que tem um lugar pra voltar E a cena é muito emocionante e bonita também Porque o Shin ele olha ali pros seus antigos companheiros E ele fala Eu sou o ceifador Por isso eu não irei esquecê-los Ele aceita o seu destino Ele aceita quem ele é E ele se liberta Por isso o símbolo ali é representado pelos pássaros Como realmente o símbolo de liberdade E aí meu amigo Acontece o grande momento Todos estão ali reunidos Pra esperar a Lena chegar E a Lena vem chegando Vem conversando ali com o oficial Ela primeiro passa ali naquele memorial Dos 86 E vem aquele momento épico Do encontro entre a Lena E o esquadrão Sparehead Eles falam Olha eu tenho uma surpresa aí pra você E ela vem caminhando Caminhando E ela vem caminhando ali Em direção ao Shin e aos outros E aí de repente a gente vê todo mundo ali Se segurando pra não rir E aí sim cara Uma cena emocionante Com uma trilha sonora linda por trás Toda fotografia A animação focando ali No sentimento dos personagens É uma coisa lindíssima E aí a Lena acaba falando o seu nome Se apresentando ali De forma oficial Toda durona E aí está na frente dela Nada mais nada menos Que o Shin O cara que ela buscou Por muito tempo E ela consegue alcançá-lo E quando ele fala pra ela Que eles já se conhecem Mas é a primeira vez que eles se veem Cara É uma cena de arrepiar Porque ela já começa a ligar os pontos E aí ele se apresenta E aquela postura toda Durona da Lena Cai por terra E a gente tem uma cena Emocionante Da Lena dizendo Shin Ela solta os papelzinhos Que ela tinha ali na mão E cara É emocionante A gente vê o Shin Todo ali Meio envergonhado Sorrindo pra ela Ela chorando Sorrindo pra ele E mano É lindo demais isso Cara É lindo demais E depois a gente tem Todos os outros personagens Se apresentando A cena vai girando Apresentando personagem Por personagem E ela sorrindo ali E a gente tem uma cena Muito foda Que é o gatinho Avançando ali Pra cima do filho E o filho avançando Pra cima do gatinho E o Shin já aparece Ali na frente da Lena Como um cara fodão A gente vê ali Um heroísmo dele Pra protegê-la Ali numa coisa simples E cara É uma cena épica E falando em cena épica E o Shin ali Querendo se mostrar O bonzão Pra cima da Lena A gente tem toda a construção Desse encontro Porque Antes deles se encontrarem Fica todo mundo ali falando Olha Vai ser assim Um encontro Não sei o que Aí o Theo Acaba desenhando ali Os dois juntinhos O Shin e a Lena A Angel fica imaginando ali E tal Como que vai ser esse encontro A Raiden também E aí é claro Que todo mundo fica brincando Já na zoeira Porque chega o Theo ali E já desenha o Shin e a Lena Juntinhos Como se fossem namorados E acabam também zoando Sobre a relação dos dois E aí a Coreana fala Não Eles não são assim não Ela querendo acreditar Que eles não são assim Né Pra ela ter chance ainda Então é bem legal Essa parte É bem engraçado E aí quando chega esse encontro É lindo demais E também tem o Ernest Né Também falando sobre O garoto perfeito Encontra a garota Os caras tentando ali Criar um livro de romance Né Sobre esse encontro Tem um detalhezinho ali no final Que é muito bom Cara É muito bom esse detalhezinho E o detalhezinho que eu quero dar É quando eles estão todos reunidos Ali juntinhos Né Numa fila Porque a gente tem ali O Shin e a Lena Juntinhos Os dois um olha pro outro Mano Mostrando muito sentimento Cara Muito sentimento ali Envolvido E aí tá a Frederica ali Querendo tirar uma última foto Eles se juntam ali E cara É muito lindo Porque quando eles estão se juntando Porque a gente observa a silhueta Né Da sombra deles E a mão deles Vão se encontrando E aí finaliza o episódio E aí mostra a foto Que eles tiraram Que é muito linda E a gente tem um episódio Que é pra premiar Né Esse momento tão lindo Que foi o encontro Da Lena com o Shin E também com o Esquadrão Superhead E não foi anunciado Uma segunda temporada No final do episódio Tá Mas vai ter alguns eventos Aí que provavelmente Vão anunciar já A segunda temporada Então fique tranquilo O anime tá fazendo sucesso Ganhou vários prêmios Então a segunda temporada Vem a qualquer momento Tá Então você precisa Ficar nesse canal Ativar o sininho de notificação Pra não perder Cara Não perder informações Sobre o 86 Curiosidades Cara Vai ter muito vídeo legal Aí que eu vou estar postando Também Alguns detalhes De episódios anteriores Então fica aqui comigo Porque você vai curtir muito É claro né Quando eu tiver o anelso Da segunda temporada Eu já vou postar aqui Automaticamente Pra dar todos os detalhes Pra vocês Bom mas é isso galera Eu queria agradecer muito Vocês de coração Né Essa jornada De 86 Desde a primeira parte Agora a segunda parte Esses três meses Que a gente ficou Sem episódio Eu queria agradecer De coração Todo mundo que esteve Aqui no canal Continuem Né Tem muito anime ainda Pela frente E é claro né Tem uma segunda temporada Que pode vir A qualquer momento Então eu quero vocês Aqui comigo Pra gente continuar Nessa jornada De Egrisix E cara Que história linda Que momento emocionante Eu quero que vocês Coloquem aí Toda a sua emoção No comentário Pra falar o que você sentiu Eu dei minha opinião Agora eu quero saber A sua Deixa aí nos comentários Pra saber toda a emoção Que você sentiu Ao ver esse episódio Galera Eu convido vocês Mais uma vez A ouvirem a versão De Kyokaze Em português A abertura de Egrisix Que eu fiz Então tá aí no link Da descrição Quem não viu ainda E quem viu Compartilha né gente Compartilha Pra chegar Pra todo mundo aí Mas é isso galera Valeu de coração Até a próxima E fui